E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Workshop Ozzy Experience. Cara, eu tô muito empolgado de estar aqui com você, porque eu tenho certeza que esse workshop pode transformar a sua carreira. Eu preparei esse conteúdo com muito carinho e muita dedicação, e nele eu trouxe as minhas experiências de produção e a experiência de ensinar alguns milhares de alunos que hoje trabalham com vídeo Brasil afora e mundo afora. E o que você vai encontrar nesse workshop? Você vai entender, primeiramente, o que aconteceu com o mercado de vídeo e quais as oportunidades que apareceram para quem hoje trabalha com vídeo ou quem quer entrar nesse mercado. Depois você vai entender também um pouco da minha metodologia de produção, que faz com que eu tenha sempre resultados muito consistentes e de muita qualidade em todos os meus vídeos. Vai entender como você pode se posicionar e mostrar o seu trabalho para que você consiga mais clientes. Vai conhecer a história de algumas pessoas que passaram pelo nosso curso Ozzy Experience e que hoje trabalham completamente com vídeo. Vivem disso, ganham dinheiro trabalhando com vídeo. E isso é muito legal. E aí, o que eu quero te falar é o seguinte. Esse workshop, ele precede a abertura da nossa nova turma do Ozzy Experience, certo? Então, na próxima segunda-feira, a gente vai abrir a nova turma do curso completo. Mas eu quero que, antes de tudo, você assista todas as aulas do workshop com calma. Então, eu peço que você tome notas, que você realmente tire esse momento de assistir para você. Desliga o celular, sai de onde você estiver, a não ser que você estiver assistindo no celular, né? Tudo bem. Então, assista com calma. Se você precisar, reveja as aulas, volte. Porque é um conteúdo extenso, mas que eu tenho certeza que vai ser transformador. Agora, eu quero te convidar para ir comigo para a primeira aula do workshop Ozzy Experience. Eu quero fazer um passeio com vocês sobre as possibilidades do mercado, sobre o que está acontecendo, né? E voltar um pouco no tempo para a gente entender o que aconteceu com o mercado de audiovisual, com o mercado de vídeo como um todo. Porque ele foi completamente transformado nos últimos anos. E eu, não sei se isso é ser velho ou não, mas eu vivi boa parte dessa transformação. Na verdade, eu entrei no momento dessa transição. E consegui ver, desde o aparecimento de câmeras mais portáteis, desde novas mídias, eu fui acompanhando essa modificação e fui vendo também como eu fui me transformando enquanto profissional. O que aconteceu com o mercado de vídeo, e eu estou falando assim, para a gente pensar no nosso meio, como eu falei, muitos de vocês são videomakers, e que trabalham, ou estão começando a trabalhar com isso, fazem produções com pouca gente, e fazem também, muitas vezes até sozinhos, fazem acontecer. E a gente fala muito disso no Experience, cara, você vai lá e você é uma banda de uma pessoa só. E o que aconteceu foi que o mercado foi completamente transformado. Por quê? Se você parar para pensar, há um pouco tempo atrás, vamos dizer que a gente voltou lá para anos 2000, mais ou menos, que foi quando eu comecei a me interessar pelo audiovisual. Se você chegar nesse momento, você, eu pensar, eu quero trabalhar com vídeo, beleza. O que eu posso fazer? Você tinha alguns caminhos possíveis. Um, ir para o cinema, trabalhar com cinema, produção audiovisual de cinema, escolher uma função, ou algumas funções, ou dirigir seus próprios filmes, era uma boa possibilidade. Dois, trabalhar em uma TV. A gente tem algumas TVs, algumas aqui, eu tive essa experiência, trabalhei na TV Senado durante um ano, você poderia fazer isso. Três, você poderia trabalhar em uma produtora de vídeos, que produzia conteúdos, normalmente, para a TV, publicidade, principalmente. Então, muitas pessoas vivenciaram isso, eu fiz trabalho de publicidade, mas não trabalhei em uma produtora de publicidade. Quatro, trabalhar com eventos, eventos sociais, enfim, cobrir casamentos, aniversários, registros, até também palestras, esse tipo de evento como a gente está fazendo aqui, era uma outra possibilidade. E cinco, qualquer outra possibilidade de trabalhar com vídeo, lógico. Existiam aqui algumas coberturas que você poderia fazer. Só que, o que acontecia? Você não tinha muito para onde esse trabalho ir. Por quê? Pontualmente. Ou isso ia para a TV, ia para o cinema, ou ia para o DVD de alguém. Ponto. Eram as três distribuições possíveis que existiam e que você poderia fazer com os seus trabalhos. Só que aí, dos anos 2000 e poucos para cá, apareceu essa possibilidade imensa que a gente tem de colocar os vídeos na internet. E esse foi o maior ponto de transformação no nosso mercado. Você conseguir pegar aquele material que antes você só conseguiria colocar numa TV, numa tela de cinema ou num DVD e jogar para o mundo. As pessoas poderem, cara, botar para quem quiser ver. E eu lembro muito, quando eu comecei, quando eu conheci o YouTube, por exemplo, que foi a primeira plataforma de virada, e que hoje eu tenho um apreço muito grande, é produzir para o YouTube e consumir YouTube. Mas, quando o YouTube apareceu, tinha a história, né? Broadcast Yourself, sabe? Cara, pega, faz seus vídeos, bota na rua. E começou a ter meme, e começou a ter o pessoal se gravando, enfim, publicando vídeo de uma maneira geral. Só que o que foi acontecendo é que aquele mesmo espaço que você só tinha no cinema, na TV, num DVD de alguém, eles acabaram entrando e indo para o YouTube também. YouTube como um ícone, né? Mas, na verdade, todas as plataformas de vídeo que a gente tem hoje em dia, junto do YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo, e por aí vai. E quando isso aconteceu, o que aconteceu foi que as pessoas perceberam. Poxa, é possível fazer um vídeo, é possível colocar numa tela, ou seja, no computador, tem um espaço ali, e é possível que as pessoas vejam que elas consumam isso. E tanto as pessoas perceberam isso, quanto as empresas perceberam isso também. Eu vou dizer que talvez as empresas, pelo menos no nível menor, demoraram até um pouco mais para perceber essa possibilidade, que seria um pouco mais recente. Mas, junto disso, o que foi acontecendo foi que, e eu acredito que, inclusive, essa demanda foi também transformando o nosso mercado em termos de equipamentos, em termos de possibilidades. Junto disso, apareceram as tais câmeras DSLR. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma 5D, que era uma da... Não sei se foi exatamente a primeira, mas, pelo menos, a mais icônica, a Canon 5D, que era uma câmera que fazia fotos e começou a filmar em alta resolução, em Full HD. E o melhor, com desfoque de lentes fotográficas. Então, você conseguia ter uma textura, de fato, que antes só conseguia ser feita em cinema numa câmera fotográfica. E aí, cara, criou todo esse monstro, na verdade, que até hoje se desenvolve e vai abrindo possibilidades. As DSLRs ajudaram muito o nosso mercado. E elas mexeram completamente. Nessa mesma época, quando apareceram as DSLRs, quase todas as publicidades eram feitas com DSLR. Programa até de TV, vocês tinham muito MTV na época, começaram a fazer com DSLR também. Começou a tirar o lance da câmera zona beta gigante, ou da câmera de cinema, seja ela película, ali estavam começando também as câmeras de cinema digital, e você começar a pegar uma câmera que você poderia acessar. Acessar no fato de ser pequena, acessar no fato de também começar a ser mais acessível. Tem uma história que aconteceu. Quando eu estava na Ozi, já estavam começando as DSLRs, já estavam começando a se desenvolver, e a gente resolveu comprar uma câmera. Foi pouco antes delas começarem a realmente entrar com força no mercado. Lá na Ozi presencial, que era aqui em Brasília, a gente comprou uma câmera que chamava HVX200. Era uma câmera que fazia HD, não era Full HD, era 1280x720, da Panasonic. Na época, a câmera custou 18 mil reais. Cada cartão de memória dela custava 2 mil reais. Era um cartão chamado P2. E a imagem dela era muito razoável. Mais ou menos assim. Anos depois, eu vendi essa câmera por 3 mil. Na verdade, eu estava quase naquele nível de... As pessoas... Velho, passa lá e pega, só para eu não ter mais onde guardar. Mas o que aconteceu é isso. Olha o que era você pegar e falar 18 mil reais para você fazer um vídeo em HD. E foi exatamente nesse ponto de transição onde as DSLRs começaram a, de fato, chegar. E aí, nesse paralelo, essas DSLRs foram acontecendo. E o que aconteceu? Você começou a ter câmeras menores, mais acessíveis, bem mais baratas, que você começou a comprar ali por 5, 7 mil, e depois foram caindo. Hoje você tem DSLRs de entrada de 1.800 reais, 2 mil reais, com boa qualidade de imagem. Isso foi dando asas para quem queria fazer vídeo com boa qualidade e queria fazer com que isso começasse a se tornar uma profissão. Você pegava e falava, cara, beleza, comprei minha câmera. Nesse meio tempo, antes de eu ir para a DSLR, na realidade, cara, eu tive uma mini DVzinha safada, aquelas bem pequenininhas, que era horrível a imagem, me frustrei muito quando comprei. Depois comprei uma handcamzinha também, que era péssima. Tem boas handcams hoje em dia, mas a que eu comprei foi uma escolha completamente errada. Eu já poderia ter ido para uma DSLR, talvez, mas comprei errado. E aí, depois, eu falei, não, beleza, vou para a DSLR. E aí foi quando eu consegui comprar a minha 7D. Mas, na verdade, essa história toda não se resume também à DSLR. O que mudou mesmo o jogo foi quando você pegou esses tais celulares e começou a botar imagens de muita qualidade neles. Câmeras de muito boa qualidade. A Bia, que conversou com vocês agora há pouco, a Bia tem o seu celular e o computador. E ela trabalha com isso. E faz isso. E eu estava conversando com ela ontem, e ela estava falando, o cliente não está questionando, ele quer saber qual é o resultado final que eu vou entregar para ele. e isso aqui mudou muito. Porque aí, de fato, e eu adoro essa frase, todo mundo pode fazer vídeo. Todo mundo pode fazer vídeo. Mas aí, quem está no mercado profissional fala assim, porra, agora todo mundo pode fazer vídeo. E eu falo o contrário, eu falo, porra, todo mundo pode fazer vídeo, velho, que massa. Que bom que isso está acontecendo. Por quê? Porque todos os olhos do mundo inteiro estão focados no vídeo. Eu costumo falar que não tem uma conversa que não se fale na palavra vídeo no meio da conversa. Você viu aquele vídeo? Ou não, porque eu estava vendo um vídeo. Ah, não, porque não sei quem postou um vídeo. Qualquer conversa, de alguma maneira, o vídeo aparece. Porque isso está em alta, está em voga, e todo mundo está pensando nisso. E o fato de estar todo mundo produzindo faz com que as pessoas se liguem mais nisso. Só que quem tem medo do nosso mercado fala assim, porra, agora o cara faz um vídeo com o celular e aí não vai querer me contratar. Não, cara. Não é isso. Você não está entendendo. Que bom que essa pessoa está tentando fazer o vídeo com o celular, o dono do negócio, seu futuro cliente, porque ele pode sim fazer o vídeo e pode resolver com o celular dele. Pode. Só que vai ter um momento onde o vídeo não é a atividade principal dele. Ele pode até começar, mas no primeiro momento que ele puder, ele vai falar, cara, eu preciso de alguém fazer meus vídeos. Porque eu sou, por exemplo, eu sou personal trainer, eu não sou videomaker, eu quero divulgar meu trabalho e eu preciso de alguém para divulgar meus vídeos. Eu não consigo ficar filmando o tempo inteiro, gerando conteúdo o tempo inteiro, ainda dando aula e tentando divulgar isso. Preciso de alguém. sabe? Então, você começa a ver que o fato das pessoas poderem fazer vídeo, de forma alguma, é um problema para o nosso mercado. Para mim, eu vejo o copo, velho, transbordando. Por quê? Está todo mundo ligado nisso. Vídeo é possível. Vídeo é uma mídia que está todo mundo consumindo, que está na palma da mão das pessoas, literalmente. E está todo mundo pensando em vídeo de alguma maneira. Não tem um momento no seu dia que você não fale ou não pense, pelo menos, no vídeo. Cara, você tem que ser um monge para não assistir nada em vídeo, pelo menos, durante o seu dia. Então, fechar os olhos. Porque é só rodar, por exemplo, no shopping, tem um monte de tela tocando vídeo. Ou vai, enfim, front light lá, tem aqueles painéis eletrônicos tocando vídeo. Você vai em uma TV do metrô, tem vídeo tocando. Você pega o seu celular, tem vídeo. E aí é que está. É aqui que está o poder do negócio. Para os dois lados. Para criar e para consumir. Porque as pessoas, de fato, estão ligadas aqui. E aí, eu até achei muito massa um dia desse, que o... Acho que foi até a Bia que tinha postado uma foto, que era uma imagem de uma pessoa panfletando, entregando para uma pessoa, e tinha um balãozinho escrito assim, você pode jogar isso no lixo para mim, por favor? Já viram alguém panfletando na rua? Já viu a lixeira mais próxima? É literalmente dinheiro jogado no lixo. É igual você pegar assim, chegar lá, jogando dinheiro lá, e beleza. Dinheiro jogado no lixo. Funciona? Pode até funcionar. Mas será que é o melhor meio? Além de você estar gastando papel, poluindo, criando lixo, entregando para as pessoas que não têm nada a ver. Sabe? Para quê, cara? Estão me entregando aqui um panfleto de um produto que eu não sou nicho, a pessoa não sabe se me interessa. E, cara, para quê? Para eu jogar no lixo, de fato. Normalmente, eu pego e devolvo. Obrigado, não quero. Ou, se a pessoa insistir, eu vou e jogo no primeiro lixo que puder. Porque, realmente, a maioria... E, na verdade, eu comecei a nem aceitar mais o panfleto para eu falar, não, velho, não quero que isso fique acontecendo. Eu quero que, na verdade, as pessoas achem outros meios. e as redes sociais, o vídeo, a imagem, o audiovisual como um todo, é um meio para que a gente possa divulgar. Então, o fato de que está todo mundo fazendo vídeo, todo mundo pode fazer vídeo, é muito bom para a gente que quer fazer vídeo em um próximo nível. Porque tem gente que, simplesmente, quer registrar suas viagens, o crescimento dos seus filhos, momentos interessantes. tem gente que vai querer usar isso para o seu negócio, tem gente que vai querer fazer as suas próprias criações, tem gente que quer botar o seu conteúdo, enfim, tem vários meios para que as pessoas fazem e também para que outras consumam. Só que, no meio do caminho, na verdade, acima desse caminho, talvez, a gente está lá para fazer vídeos em outro nível. e o outro nível não tem a ver com equipamento, não tem a ver com, ah, não, porque eu tenho 20 anos de trabalho com audiovisual, e, não, o outro nível é o outro nível de cuidado e de mentalidade. A maneira como você está pensando no seu vídeo para que ele tenha resultados. Vídeo não é só sobre qualidade, pessoal. Vídeo é sobre resultado. Às vezes, o resultado é a emoção de alguém. Às vezes, o resultado é a venda de um produto. Às vezes, o resultado é entreter alguém. Isso pode ser feito da maneira mais simples possível. Então, nem sempre, nem sempre, a qualidade é o quesito principal. E é isso que a gente tem que entender. Sabe? Ah, mas seu vídeo foi feito com celular e tal. Eu quero saber o seguinte, se eu fiz um vídeo para você, vamos dizer que é um cliente, dono de uma loja, fiz um vídeo, fiz com meu celular, dois dias depois, tua loja está com cinco novos clientes, por causa desse vídeo, ele tem resultado. Estava super bonito, foi, nossa, que áudio incrível, que tratamento de cor incrível. Talvez não, mas trouxe resultado. Sabe? Traz e traz resultado. Eu sei, porque vídeo traz resultado, traz muito resultado. Mas aí, o que acontece? E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero que vocês entendam que não é só a preocupação técnica, não é só a preocupação com o equipamento, é a preocupação com o que vai acontecer com esse vídeo. E, às vezes, é isso que as pessoas não estão pensando. Sabe? e também entender o que esse vídeo significa para o meu cliente. Ou para mim. Se eu quiser fazer um vídeo para mim mesmo e eu for o meu próprio cliente, o que esse vídeo significa? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, se não pensam ainda, que vocês comecem a pensar a partir de hoje. Aonde isso pode chegar e que resultado ele traz. Por quê? Se o seu vídeo traz resultado, o seu cliente está com você. não na palma da sua mão, mas junto com você. Porque essa é outra transformação que aconteceu no nosso mercado. Antes, quando a gente ia lá, fazia um vídeo, você ia, prestava um serviço, entregava o vídeo, recebia seu dinheiro, ia embora e, muito provavelmente, você nunca mais ia ver essa pessoa. Provavelmente. Isso aconteceu várias vezes comigo. Fiz institucional, fiz vídeo publicitário, cobertura de evento, e nunca mais eu via essa pessoa. Só que, hoje, principalmente, por causa das redes sociais, por causa de um tal de vídeo no celular, vídeo no YouTube, vídeo no Instagram e por aí vai, as pessoas perceberam que não adianta fazer um vídeo. Você chegar e fazer assim, vou fazer um institucional da minha empresa e vou deixar lá há dez anos. Não adianta. Ninguém... Deixa eu contar um segredo. Ninguém quer assistir o institucional da sua empresa. Eles não querem saber o que é a nossa área de vendas, é isso e isso. Não. As pessoas querem saber a sua história, querem saber o que você faz e como você pode ajudar a vida delas. Às vezes, é uma resolução muito simples. Cara, eu quero comprar um tênis, mas o que está por trás desse tênis? O que é diferente? Por que eu decido comprar um tênis dessa marca ou dessa marca ou você faz uns calçados em uma loja pequena de Brasília? Por que você faz? Esse tipo de coisa que eu quero ver. Não quero saber do nosso departamento de vendas, nosso departamento de colas para sapato. Não quero saber. O que eu quero saber é o que está por trás. E aí, você vai ver que não adianta publicar esse vídeo só, além das pessoas quererem saber sua história, elas querem acompanhar a sua história. Elas querem ver o que está acontecendo. Querem ver o que você está se desenvolvendo. Vê o que, pô, seu produto mudou, você tem coleção nova. É esse tipo de coisa que as pessoas estão buscando. É novidade. Sabe? Então, por isso, esses clientes precisam de vídeo o tempo inteiro. Então, aquele cliente que ia lá, fazia o vídeo, entregava, pagava, beleza, tchau, falou, não te vejo nunca mais, é aquele cliente que vai chegar e falar assim, pô, então, vamos fazer esse vídeo aqui para fazer uma promoção desse novo produto, mas vamos também gerar uns conteúdos. Você consegue, toda vez que eu lançar uma nova linha aqui, a gente fazer uma nova sequência de vídeos? Ou então, poxa, eu quero mostrar uma série aqui que fala sobre o meu processo de produção. Esse tipo de coisa que vai gerando interesse. é um conteúdo que ele não é só assim. Toma aqui meu sapato, toma aqui o meu produto. Poxa, esse produto é feito assim, a gente tem esse cuidado, o diferencial é esse, as pessoas que fazem esse produto aqui são essas pessoas, ele é feito nesse ambiente, é feito com tais materiais, e começa a contar isso. Porque o que aconteceu também com a internet é da gente ter todo esse conhecimento sobre o que está acontecendo não só com o vídeo, mas com tudo. Você tem acesso, você escolhe o que você quer. Lógico que a gente é tentado a promoções, pô, massa oportunidades, lógico, só que você tem acesso a escolher. Quando você escolhe um tênis além de outro, você fala, pô, eu prefiro esse. Por quê? Cara, achei mais bonito, gosto mais, e, poxa, que legal essa empresa. a empresa de Brasília que está fazendo e tal, ótimo, funciona. Então, a gente tem a capacidade de escolher, e hoje, cada vez mais, você está escolhendo. Como alguns sabem, eu gosto muito de café. Quem sabe que eu gosto de café? Gosto muito, e quando eu descobri que eu podia escolher um café melhor do que o que estava no mercado, cara, o mundo abriu. E aí, o que aconteceu? Fui ver vídeo de café, fui ver qual era o produtor, o que tinha diferença, que grão era aquele, como é que eu fazia um café diferente. E você entra naquele universo. Então, a gente hoje, quando a gente gosta de algo, e quer consumir um produto, a gente vai atrás. Muito provavelmente, até vocês aqui, conheceram a Ozzy, ou me conheceram, porque um dia, foram até o YouTube pesquisar sobre tal câmera. Nossa, eu queria comprar uma SL2. Será que é boa? Bota lá. SL2 é boa no Google. Pá, aparece o vídeo da Ozzy. Aí você vai e assiste. Ah, legal, cara, interessante. O Gabriel mesmo comprou o SL2 por causa do vídeo da Ozzy. Então, o que acontece? Hoje, o consumidor de conteúdo, e nós somos consumidores de conteúdo, além de criadores de conteúdo, a gente tem essa possibilidade de buscar e de escolher. e aí é que a gente entra. Você entra como essa pessoa que consegue fazer essa intermediação entre a plataforma e o cliente. O vídeo é um meio. Ele é um meio para contar uma história, é um meio para registrar algo, é um meio para vender alguma coisa. o vídeo é um meio. E nós, criadores, videomakers, somos esse meio que vai pegar essa pessoa que quer fazer um vídeo e vai entregar esse vídeo pronto para que esse vídeo possa nascer. E, além disso, muitas vezes a gente vai pegar, vai conseguir direcionar o cliente em relação a formatos, possibilidades, ideias, vai fazer esse vídeo e ainda vai ajudar a fazer com que esse vídeo tenha mais views, mais engajamento e tenha o quê? Mais resultado para o cliente. Então, a gente está nessa cadeira. Porque é aí que está. Todo mundo pode fazer vídeo, mas nem todo mundo está pensando em fazer vídeo com essa mentalidade. Sabe? De fato, pensar o caminho do vídeo. Sabe? Como é que eu penso ele desde a primeira ideia, como ele vai ser produzido, e a gente vai falar sobre essa metodologia de produção hoje, como ele é produzido para que ele tenha uma boa qualidade e como ele vai ser veiculado. Quais são os formatos possíveis? Eu tenho que fazer algum tipo de variação? Tenho que fazer um formato vertical, um formato quadrado, um formato, enfim, cinco por quatro? Tenho vários formatos hoje. Nós somos esse meio. só que, por mais que a gente tenha aqui uma cadeira, que é a nossa cadeira, vocês estão sentados nessa cadeira nesse momento, não adianta ficar esperando. Por quê? Porque essas pessoas não vão chegar até você para, se você estiver sentado na sua casa, na sua ilha de edição. Você precisa andar. Você precisa estar com pessoas. Você precisa produzir. você precisa divulgar o seu trabalho. E hoje nós vamos falar sobre isso também, sobre como divulgar o seu trabalho. Como conseguir mais clientes. Não adianta ficar esperando, porque é uma corrida. E por mais que eu falei, a gente está junto, mas tem uma multidão correndo, e a gente vai aparecendo ali, vamos pegando, gostei, achei massa o seu vídeo. Gostei de você. Ah, legal, você entendeu minha marca. Tem tudo a ver com o que eu quero fazer, a sua ideia. Beleza. Então, assim, começa a andar. Se tem uma coisa que eu acredito é que fazer vídeo é prática. E quanto mais você faz, mais você melhora. Não adianta. É uma coisa muito simples, porque as pessoas ficam esperando uma receita, e por mais que existam receitas, não são receitas, são métodos, se você não aplica, se você não faz o tempo inteiro, se você não faz muito, você não anda. Só que hoje, o que é legal é o seguinte, por causa dessas possibilidades de produção, por causa do fato de a gente poder produzir com muito mais facilidade, mais leve, com câmeras menores, com celulares, editar isso, publicar, todo um fluxo que às vezes você demoraria para fazer em um mês, você faz em uma semana, você faz às vezes em um dia, dependendo da produção. Por quê? Porque você pode experimentar, e quanto mais você faz, mais você melhora. O que acontecia em relação ao cinema em si? E acontece muito hoje. Cara, quanto tempo demora para você participar de 80 filmes? Muito tempo, cara. É muito tempo. Eu sei porque eu já fiz 80 filmes. Já finalizei mais de 80 filmes de curta-metragem, longa-metragem e série de TV. Quanto tempo demorou? Dez anos. Sabe quantos vídeos eu fiz nos últimos três anos? Mil e duzentos, mais ou menos. Não é exatamente a mesma coisa, mas imagina a prática que eu tive fazendo vídeo diariamente durante esses últimos três anos, executando todo dia, aprendendo uma coisinha nova, errando um pouquinho, melhorando um pouquinho, me desenvolvendo um pouquinho. E outra, compartilhando esse aprendizado. Sabe, é muito rápido, cara. E eu estava conversando com a própria Bia também, que estava aí, depois ela vai contar um pouco da história dela. Tem um ano que a Bia trabalha com vídeo. Desde o dia que ela se interessou por vídeo, até ela estar aqui agora, e trabalhando full time. Hoje é a profissão dela, trabalha com isso. Em um ano. é muito pouco tempo, cara. É muito, porque eu demorei muito mais do que isso. Demorei muito mais mesmo. E eu queria compartilhar um pouco do que foi essa minha história para chegar até aqui. Porque eu sei que a gente precisa, muitas vezes, até se convencer de que a gente é capaz de que, poxa, será que trabalhar com vídeo de fato pode ser uma profissão? Será que é possível? Dá para ganhar dinheiro com isso? Será que eu consigo fazer isso acontecer? Será que eu posso? Será que tem espaço para mim? E o que aconteceu lá no começo da minha história é que eu não via isso como uma profissão. Eu via isso como um hobby. E tudo bem. Não me julgo e também não se julguem se você vê um vídeo como um hobby. Era um hobby maravilhoso. Além de ser meu trabalho, também é meu hobby. Não se engane. É até um problema isso, porque eu estou trabalhando o tempo inteiro. Mas eu gosto muito. E gostava. Gostava, na verdade, comecei por causa do áudio. Alguns amigos aqui, eu sei que também tiveram caminhos parecidos. Começaram por causa da música. Às vezes tinha uma banda, que foi o meu caso. Eu tinha uma banda e comecei a gravar a minha banda toscamente no quarto de casa. A gente gravava a bateria no estúdio e aí depois levava aquele monte de arquivo, botava lá e gravava as guitarras ligadas direto na placa do computador. Já queimei boas placas de som por causa disso. Não funciona. A gente ligava de fato. Não sei se vocês se lembram, mas tinha aquela Sound Blaster Creative lá e tal. Plugava lá a minha guitarra direto. Nossa, era horrível. Queimei algumas placas. Mas o que estava acontecendo ali? Era uma primeira vontade, cara, que era a minha conexão com a música de eu falar, poxa, adoro tocar guitarra, mas como é que eu registro isso? É possível gravar nossas próprias músicas? E eu lembro da primeira vez que eu entrei num estúdio de gravação. A gente juntou uma grana, nossa banda, na época, chamava Dharma. E a gente juntou uma grana, quatro pessoas, e fomos a um estúdio e gravamos três músicas. E esse momento, cara, foi assim, para mim foi um ápice. Eu falei, caraca, eu sou um artista famoso, só pode. Porque era muito massa a vivência, sabe? Mas quando eu fiz aquilo, quando eu fui até o estúdio e gravei as três músicas, eu já estava tentando fazer em casa e eu estava vendo que não dava certo, o que me encantou não foi a parte da banda, foi a parte de gravar. Eu falei aqui, cara, olha que vida massa que esse cara tem. Ele vem aqui, a galera vem, grava a banda, ele fica lá editando, gravando, o tempo inteiro. Que massa esse negócio aí, cara. Será que dá para viver disso? Foi a primeira vez que apareceu na minha cabeça, isso foi no ano 2000, mais ou menos. Falei, porra, eu acho que as pessoas trabalham com isso, então, né? E você vê, não era ninguém assim, nossa, não era de São Paulo, não, era um estúdio legal aqui em Brasília, mas era um cara normal, que depois virou até meu amigo, Guilherme Negrão. E, cara, eu falei, nossa, existe essa possibilidade. E aí foi quando eu me encantei, eu falei, cara, eu até, cara, foi até um momento que eu parei de ficar pensando até nas músicas, eu só pensava em gravação. Falei, cara, o que eu posso fazer para poder fazer gravação? O que eu preciso? O que eu invisto? Vendi uns equipamentos. na época eu estava fazendo estágio em engenharia, tem essa loucura que está por trás também, minha vida é cheia de paralelos, mas estava fazendo engenharia, só que eu já não estava nem gostando, eu já queria sair, porque eu gostava mesmo era de música na época, e gostava da banda, mas nem queria ser um músico profissional, eu queria gravar. E aí eu fiz um estágio durante um ano, juntei toda a grana que eu pude, e na época o dólar não era quatro reais, era bem mais barato do que isso, fui para os Estados Unidos e comprei um setup de gravação de áudio, uma placa de som, uns microfones, pouca coisa, mas foi um ano de trabalho economizando tudo que eu podia para fazer isso. Voltei, daquele jeito para passar na alfândega, com uma placa de som desse tamanho, eu sei que alguns já sabem qual é a sensação de passar na alfândega assim, você, cara, parece que você está traficando assim, a boca seca assim, caraca, mas enfim, passei lá, tudo bem, e comecei a... Oi? É, exatamente, no meu caso, ele abriu, mas aí eu justifiquei e tal, ele meio que falou assim, velho, você não vai ter dinheiro para pagar essa multa, vai embora. Tipo, ah, e deu ruim para você? Putz. Depois quero saber essa história, é triste quando dá ruim, mas enfim, às vezes acontece. Bem, e aí foi quando eu falei assim, cara, legal, eu gostei desse negócio, eu acho interessante, montei lá o setup, comecei a de fato gravar, eu ficava carregando o setup, ia para a casa dos amigos gravar as bandas, passava a noite, desafio, gravando banda. As bandas dos amigos mesmo, não ganhavam um centavo com isso, mas estava totalmente realizado, porque eu via que aquilo era possível, só que ainda era um hobby, não era de fato, não estava ganhando dinheiro e nem via nem a possibilidade, porque meus amigos não tinham grano para me pagar naquela época também, mas eu falei, pô, legal, gosto dessa história. Só que aí, cara, eu percebi que eu precisava estudar, porque eu intuitivamente estava legal, estava me desenvolvendo, só que eu não conseguia, às vezes, passar da técnica que eu tinha ali, ou só da experimentação. A prática era massa ali e tal, mas eu precisava ir além. E aí foi quando eu comecei a buscar cursos. E aí, quando eu busquei o primeiro curso, na verdade, eu não encontrei um curso de áudio de cara que eu pudesse fazer, porque era em São Paulo na época, aí eu fiz um curso de Pro Tools, que é um software que a gente usa para editar, e eu adoro esse software, gosto muito até hoje, ainda uso, e fiz esse curso em São Paulo, mas, cara, abriu a mente, assim, nossa, que massa, porque lá eu conheci mais pessoas que já trabalhavam com isso, e aí eu conheci uma galera que tinha estúdio em São Paulo, e trabalhava nos estúdios de lá, e tinha um mercado acontecendo. Eu quase não voltei de São Paulo, na realidade, porque eu gostei demais na época, e via, achava que era a terra dos sonhos, mas não é, eu estava errado, pelo contrário, São Paulo é muito legal, eu gosto, tem muitas possibilidades, só que não era exatamente, não era ir para São Paulo que ia mudar a minha vida. Aí eu voltei para cá, e eu falei, pô, legal, aí eu comecei a já fazer um pouco de trabalho já mais pagos, comecei a ganhar um pouco de dinheiro, aí, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu precisava aprender mais. E aí, um belo dia, eu descobri um curso numa escola chamado Ozi, um curso de Sound Design, que eu já estava com áudio, e falei, pô, legal, acho que deve ser massa trabalhar com filme também, eu já gosto de música, e, cara, quando eu fiz esse curso, e assim, segredo, o curso foi horrível, tá, nada, não é por causa da Ozi em si, mas o que aconteceu, o professor foi embora no meio do curso, ele pegou uma campanha política para fazer, dez dias depois, ele foi embora, eu tinha tido, acho que quatro aulas com ele, ele foi embora. e eu, o que aconteceu? Fiquei de fato assim, velho, o que aconteceu? Mas foi ótimo que isso tenha acontecido, porque assim, as quatro aulas que ele me deu foram boas, e, pô, massa, gostei, estava encantado com o cara até ele fazer esse problema com a gente. Só que, ele deu um cano na própria Ozi, eu não era sócio da Ozi, na época, eu era só um aluno que estava conhecendo, e nisso eu conheci o Mário, que é meu sócio, hoje em dia, mas não era naquela época. Ele vendo todo o meu interesse, meu gás, e, cara, eu continuei estudando, fiz um outro curso, fui para Recife fazer um curso, viu que eu estava no gás para aprender de fato, ele me deu uma oportunidade de dar aula, porque isso foram seis meses, mais ou menos, de convívio, nesses seis meses eu me desenvolvi muito, porque eu comecei a gravar muita banda, eu comecei a fazer os meus primeiros filmes fazendo edição de som, me interessei por aquilo, e aí falei, pô, estou bem, aí comecei a mostrar serviço, aí ia lá, mostrava para ele, ô Mário, olha que massa essa edição aqui, e na época eu não tinha câmera, não tinha nada, tinha só meu esquema de áudio lá e pronto. E aí, quando isso foi acontecendo, ele foi, pô, interessante esse seu trabalho aí, ele viu que eu gostava muito, ele falou assim, cara, tu não quer dar aula, não? Eu, dar aula? Que era outra coisa que nunca tinha passado na minha cabeça, dar aula, como assim? E eu falei, ué, pode ser, eu falei, eu não sei muito, mas eu posso compartilhar o que eu sei. E na época, dentro do nosso curso de produção de vídeo, que hoje ele é online, a gente tinha um módulozinho que falava de som, presencial, e eu dava quatro aulas de som, falava como editar som focando em vídeo. E aí foi quando o monstro se criou, que eu falei assim, cara, aí comecei a conectar vídeo, som, aí eu estava dentro da Ozi, onde tinha sempre pessoas chegando, pessoas novas, interessadas para o vídeo, começamos a fazer produções, na mesma época, a gente estava lançando um curso chamado Animus, que era um curso de animação 3D, e a gente fez dez filmes em animação 3D aqui em Brasília. E eu fiz o som de todos eles. E, cara, que escola para mim foi poder fazer isso. Poxa, me deram um filme de animação, e, no primeiro que a gente fez, a gente ganhou o Animamundi. E aí eu falei, caraca, é possível, tem um mundo aqui que eu não conhecia, e aí foi que eu comecei a me interessar por tudo isso, e comecei a me envolver com as pessoas. Só que eu sempre fui esse cara curioso, eu nunca cheguei em lugar nenhum para ficar só olhando, ou então desinteressado. quando eu chego, eu chego para entender, eu quero entender. Eu vou e estudo até o que for necessário para entender, e outra. Eu dou a mão e falo assim, cara, posso ajudar de alguma maneira? Estão produzindo? Eu lembro que, às vezes, a galera da OAS ia fazer alguma produção, e eu era professor, mas não estava necessariamente trabalhando na produção, mas eu ia. Eu falo, velho, deixa eu ir também, posso? Ah, cara, mas não tem nada para fazer, não tem problema, eu vou, levo cabo, levo tripé, me fala o que eu tenho que fazer, eu só quero estar junto. E eu pescoçava mesmo. E durante os dois próximos anos, a gente fez muita coisa legal. A gente pegou série de animação para fazer, a gente fez um longa de animação, e eu aprendi demais, porque eu estava no meio ali do turbilhão. E eu falei, cara, isso aqui é possível. E naquele momento, eu entendi que aquilo poderia ser a minha profissão. Eu acabei até me afastando um pouco da música. porque eu comecei a me encantar tanto pelo lance do cinema, pelo lance dos vídeos, que eu falei, pô, acho que não está dando tempo, assim, e tudo bem, eu ainda amo música, só não toco mais por enquanto, prometo que vou voltar um dia. Mas, eu fui e entrei naquele meio, e, cara, me doei para o meio do audiovisual. Falei, velho, eu vou. E comecei a conhecer pessoas, pessoas passavam por lá e acabaram se tornando parceiros de trabalho, eu tive grandes amigos que conheço até hoje, que trabalham até hoje, que em algum momento até foram meus alunos, estavam se interessando lá por vídeo também, ou então já faziam e queriam se desenvolver. E, nesse meio tempo, como eu estava no meio do furacão, como eu falei, eu comecei a aprender tudo, porque eu peguei e comecei a aprender a editar vídeo também, e passei muito tempo editando, editei também alguns dos curtas da OZI, na época, e em 2009, de tanto pescoçar o Mário, ele virou e falou assim, Maurício, tu não quer ser meu sócio, não? Aí isso nunca tinha passado na minha cabeça, como assim? E aí eu virei sócio da OZI em 2009. Só que nessa época, como eu falei, é cheio de paralelos na minha vida, eu estava trabalhando na TV Senado, estava na OZI e trabalhando na TV Senado. E, cara, estava ótimo trabalhar na TV Senado. Por quê? Ótimo até certo ponto, mas porque eram seis horas, eu ganhava R$ 1.900, eu não tinha quase custo nenhum, então, para mim, eu estava muito rico, era o suficiente, morava ainda na casa da minha mãe, estava já planejando me casar, mas eram seis horas, beleza, e ainda fazia uns trabalhos lá da OZI, continuava dando aula. Só que, o que aconteceu? Quando eu já estava começando a ficar frustrado, porque era sempre a mesma coisa, eu ia lá, nada contra a TV, foi uma experiência incrível, eu aprendi demais, só que eu percebi que um ano depois eu não estava mais, não tinha muito o que aprender no que eu estava fazendo ali. E aí foi quando apareceu a oportunidade que o Mário me deu de entrar na OZI, e aí eu saí da TV, e eu lembro, cara, a cara das pessoas assim, falando, pô, mas tu vai sair, bicho? Tem um trabalho bom aqui, pô, seis horas, ganhei bem, você não precisa... Eu falei, cara, mas é porque eu preciso, eu preciso fazer outras coisas. E eu saí. Foi difícil, porque, nossa, eu estava acostumado, chegava lá duas da tarde até as oito da noite, pô, pô, bati o dedinho lá, cara, podia estar pegando fogo o mundo. Pô, tchau. Não tinha essa, eu ia embora, era isso. Eles nem deixavam a gente ficar mais tempo. Então, eu saí e encarei o universo de ser um empresário, professor, empreendedor, videomaker no meio do caminho. Por quê? Como eu falei, eu sempre fui muito curioso e eu continuei fazendo produção, continuei fazendo vídeo, e comecei a... aprendi a filmar, aprendi a editar, porque eu queria entender o todo. Eu nem estava percebendo que isso estava acontecendo, mas eu estava tão envolvido, cara, que de repente eu entendia de tudo. Não estou falando que, nossa, mas você era um superespecialista em tudo. Não, eu entendia de todo o fluxo e eu produzi muito nessa época. Só que, continuando um pouco na história, teve um momento onde a gente estava com a escola presencial aqui e a gente teve um problema que a gente tentou abrir uma outra escola em Ribeirão Preto e não deu certo e ela meio que consumiu a nossa escola e a gente não conseguiu manter a escola e eu lembro que foi assim uma cidade, foi uma comoção, assim, nossa, a Ozi não existe mais, não sei o quê, a gente resolveu fechar a escola presencialmente. E foi muito difícil para a gente, porque, cara, eram muitos anos de história ali, para mim, desde 2007, para o Mário, desde 2003, muito envolvidos com todo aquele universo, muitas pessoas passaram por lá, alguns de vocês, inclusive, estudaram lá presencialmente e nesse momento a gente falou, não, cara, a gente tem que parar e tem que fazer alguma coisa diferente e a gente fez algo diferente, a gente fechou tudo, apesar da comoção geral e a gente falou, a gente precisa ir para o online, o que é possível fazer? Vamos para o online. Aí eu combinei com o Mário o seguinte, ele falou, cara, você cuida do conteúdo e eu cuido do resto, ou seja, você faz curso, você faz vídeo, você mete a cara e eu cuido do resto. E eu falei, tá, aí ele falou assim, mas, e aí, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu posso fazer uns vídeos para o YouTube, né? Aí ele falou, tá, mas você consegue fazer um por dia? Ele perguntou para mim, na época, isso era maio de 2016. Falei, consigo. Ele, sério? Tá, consigo. E comecei. E, cara, foi a maior transformação que eu tive na minha vida. Fazer um vídeo por dia para o YouTube. Todo dia. Filmava, acordava, pensava em uma coisa, filmava, editava, publicava. 365 vezes em 365 dias. Alguns de vocês também acompanharam essa jornada. Cara, foi incrível, assim, foi um lance de uma transformação pessoal tremenda. Foi muito bom para a nossa empresa também, pelo fato de que, poxa, a gente estava divulgando, a gente estava aprendendo, a gente estava trazendo novas pessoas, e o que eu aprendi, cara, foi que eu precisava de todas essas estratégias que eu estava falando no começo para vocês. Eu precisava entender o que fazer com os vídeos, eu precisava saber como eles eram produzidos, para onde eles iam, eu precisava saber que tipo de vídeo tinha mais engajamento, e eu fui aprendendo por trás disso. Mas o que eu entendi naquela época também foi que a prática faz muita diferença na nossa vida. não adianta ser um consumidor de vídeos no YouTube, ou até mesmo um consumidor dos nossos cursos. Você tem que ser uma pessoa que consome e aplica. Consome e aplica. Porque, cara, não adianta, se você só faz download de material na sua cabeça, não tem como. Tem um lance que a gente fala muito, que, cara, é hora de voo. Você tem que... Como é que a pessoa começa, ela chega até o ponto de pilotar um jato comercial. Hora de voo. Para você poder tirar seu brevê, é hora de voo. É voar o máximo que você puder. Enfim, tem um número específico. Eu não sei aqui, mas é hora de voo. E, no nosso caso, é isso também. E o que aconteceu ao longo desse ano é que eu tive muitas horas de voo. E eu me desenvolvi muito profissionalmente. E isso se tornou minha mensagem. Eu falei, cara, quer fazer vídeo? Você pode e você tem que fazer. Mas não adianta fazer pouco, tem que fazer muito. Mas, nossa, mas tem que fazer tanto assim? É, sim. Por quê? Porque é bom, fazer vídeo é bom, você faz vídeo porque você gosta. Eu duvido que alguém que trabalha com vídeo aqui, um dia você teve uma conversa séria com a sua família e sua família falou o seguinte, você vai trabalhar com vídeo. Não tem essa conversa. normalmente é a gente que chega assim meio de... É que eu queria fazer audiovisual. É a gente que chega assim com essa conversa. Então, se você faz, você faz porque gosta. Então, por que não fazer muito? E foi o que eu fiz. E aí, cara, depois dessa jornada, no final dessa jornada, eu fiz um vídeo que provavelmente alguns de vocês conhecem, se outros não conhecem, eu quero mostrar para você porque é um vídeo que é muito marcante para mim e que completou dois anos agora. Fazem dois anos que eu fiz esses 365 vídeos em 365 dias. Aí depois, pô, Maurício, mas você parou depois? Não, é só entrar no canal do YouTube e você vai ver quantos vídeos tem lá depois disso. Não é todo dia, mas tem muito vídeo produzido, além dos cursos, das aulas e dos trabalhos. Então, eu queria tocar esse vídeo para vocês e a gente retoma. Vixe, olha quem está aqui e novamente. Quando eu ficar velho, eu não quero ficar besta igual a eles. Cara, quebrar dentro de foda, hein, velho? Eu nunca tinha feito algo tão importante para a minha carreira. Na realidade, quando eu comecei, eu nem sabia exatamente o que eu estava fazendo. Sabia que queria fazer um vídeo por dia, mas não sabia por quanto tempo e nem aonde isso iria me levar. Mas a cada vídeo que eu fazia, eu me sentia desafiado e tinha vontade de continuar. Lembro do primeiro vídeo. quando eu publiquei, eu recebi um feedback muito massa, principalmente dos meus amigos e de muitos alunos e de muitos alunos da OZE. Muita gente entendeu o que eu queria passar, mas na verdade, eu acredito que eu estava mandando uma mensagem para mim mesmo, no presente e no futuro. Eu buscava motivação para produzir e, no fundo, buscava motivação para fazer algo diferente, para fazer algo desafiador. Queria mostrar que era possível. Era um momento de insegurança e incerteza. Uma certa fragilidade por começar algo novo. A OZE tinha mudado. Aquela história de 13 anos aqui em Brasília se encerrava. Mas pensando melhor, era um recomeço. Para a gente, os vídeos eram um meio de manter o contato humano com todo mundo que fez e faz parte da nossa história. Antes na escola presencial e hoje na escola online. E isso é algo que a gente sempre se orgulhou. a gente estava lá, abertos e disponíveis para conversar, ouvir, aconselhar e receber conselhos. Muitos dos vídeos foram criados como conversas que tínhamos no corredor ou no café e a gente cresceu com isso e evoluiu. Eu fui deixando que os vídeos me levassem e, de certa forma, eles iam me guiando. Eu sentia vontade de fazer mais, viver mais para mostrar mais, criar mais. Ia buscando ideias no dia a dia, nas conversas e compartilhando sem filtros o que eu estava vivendo. Eu errei muitas vezes, mas assumi que também ia publicar os erros, os problemas, os vídeos que não deram certo. Eu queria que fosse real, queria documentar e compartilhar meu próprio aprendizado. Às vezes viajando, às vezes sem equipamento, às vezes sem tempo. Tudo o que eu estava passando foi mostrado. Eu queria mostrar que dá para produzir com simplicidade e que fazer só depende de você. Tudo isso foi uma experiência, mas o que eu aprendi? Que essa vivência é muito válida. Às vezes eu penso que se eu olhasse para trás agora, eu teria medo de começar de novo. Mas a realidade é que eu percebi e provei que fazendo, a gente vai melhorando. E que às vezes temos que fazer do jeito que dá e parar de buscar as condições ideais. A cada vídeo que eu fazia, por mais simples ou complexo, eu melhorava. Cada vídeo me ensinava. Em muitos dias eu não estava bem, mas eu fazia. Muitas vezes eu não tinha tempo, mas eu fazia. E quantas vezes eu tive que abrir mão de ficar com as pessoas que eu amo para fazer mais um vídeo. Não foi fácil, mas independente de tudo, eu sei que eles acreditavam no que eu estava fazendo. Foram as pessoas que inspiraram essa jornada. e temos muita gratidão por todos os que fizeram parte dela. Mesmo que o tempo não permitisse responder a todos, eu acompanhei e li todos os comentários e vibrava a cada curtida, pois sabia que aquele vídeo tinha feito a diferença para alguém. E no fundo, o objetivo era esse, aprender e compartilhar. O que aconteceu foi que conseguimos reunir pessoas, milhares delas, criar uma comunidade, alunos, amigos, com uma paixão em comum. Fazer vídeos. Mas no fim, a nossa missão não é fazer vídeos, é fazer as pessoas fazerem vídeos e fazer vídeos cada vez melhores. Essa jornada deixou uma marca na minha história e na história da Ozzy. Fazer vídeo é fácil. Com o celular, você aperta um botão e grava um vídeo em poucos segundos. Mas se você quiser ir além... bem... Bem... Aí você se pergunta, mas eu preciso fazer um vídeo por dia durante o ano também, Maurício? Era mais ou menos essa escada que eu estava subindo, sabe? E... o que acontece? Eu parei de olhar para cima e comecei a olhar para o próximo degrau. Sabe? Acho que essa é a analogia. Você entender que, cara, tem um universo gigante na sua frente. Mas não adianta achar que você vai batalhar com todos os seus dragões de uma vez. Você vai dar o próximo passo. E, para mim, quando eu comecei essa jornada e quando eu engatei nessa produção de vídeo, eu não pensava no 365. Eu lembro até quando estava chegando e a gente ficou pensando, cara, o que a gente vai poder fazer no 365? Cara, o que eu faço agora? Porque a gente queria fazer uma coisa diferente, eu queria criar uma coisa totalmente nova e... e eu vi que não, cara, assim, porque, na verdade, o 365 estava pronto. Eu fiz ele ao longo de um ano inteiro. Então, eu pensava em cada novo passo. Eu acordava pensando no vídeo que eu ia fazer no vídeo que eu ia fazer no dia. E era isso. E era ótimo. Era tenso em alguns momentos. Nossa, assim, eu não falhei nem um dia, literalmente. E o que eu cheguei mais perto de falhar, eu publiquei o vídeo 11 da noite. Cheguei lá, eu, de fato, não tinha tido tempo. Cheguei, cara, gravei um vídeo falando sobre uma dica lá que eu tinha lembrado, gravei e publiquei. Eu consegui. Mas era isso, era um degrau de cada vez. Só que, cara, se você não começa a encarar essa escada, não vai chegar lá em cima. Sabe? É prática. Não tem jeito. Sabe que não precisa ser tão longo. Existem meios, tá? Para que você comece a andar mais rápido. E eu vou te falar que uma das melhores maneiras de você andar mais rápido é andar acompanhado. Sabe? Porque a gente, quando a gente está começando, ou quando a gente está começando a se desenvolver, digamos, já estou trabalhando com vídeo, já estou fazendo alguma coisa, mas eu quero evoluir, é muito estranho, porque você não sabe se você está indo no caminho certo. Será que eu estou chegando no cliente certo? Será que eu estou oferecendo o trabalho certo? Será que eu vou conseguir? E eu gostei muito dessa frase, você não está perdido, você está aqui. E uma das coisas que me ajudou muito, muito mesmo, como eu falei lá no começo, e eu repito, eu vou falar isso várias vezes, foi essa comunidade. Pessoas que sempre me apoiaram e que eu tive a oportunidade de apoiar também. Porque faz muita diferença você estar com gente que gosta de fazer o que você faz, que vibra com você. É muito difícil, cara, porque eu falei que eu costumava brincar que meu pai não entendia o que eu fazia. acho que talvez até hoje não entendam muito bem. Porque é uma coisa nova, as pessoas não entendem mesmo assim. Você faz vídeo, então você vive disso? Como assim? As pessoas te chamam, você vai, grava um vídeo, publica, e ainda ganha dinheiro. É, é isso, é mais ou menos isso. Eu lembro que quando eu falava muito com meu pai, enfim, ele ligava e falava, pô, e aí filho, como é que está? Eu falei, tudo bem. Ele, dando muita aula? É porque ele sempre falava assim, para ele é uma coisa que era material, era dar aula. Meu filho faz o quê? Dá aula e faz vídeo, mas assim, o dinheiro ele deve ganhar como dar aula, quando é professor, porque fazer vídeo eu não sei o que acontece. Então ele sempre perguntava, está dando muita aula? Era uma coisa material. E depois, lógico, ele entendeu o que eu estava fazendo, acompanhou muito de perto essa jornada toda. Mas, a questão é essa, é difícil de materializar, mas é possível. e as pessoas vão entendendo com o tempo, mas a primeira coisa a gente tem que entender. É possível? Eu quero, eu estou afim de encarar isso e se você está afim, eu te convido a encarar, porque é muito bom, é muito bom mesmo você poder acordar pensando, cara, o que eu posso fazer de novo hoje? Como é que eu vou filmar esse conteúdo? que câmera eu quero usar? Como é que eu quero fazer? Que luz que a gente vai tentar montar? É muito bom você acordar com esses questionamentos na cabeça e criar. De fato, a gente pega, cara, e cria. Fazer vídeo é criar, de fato. É uma arte também. Não é só um trabalho técnico. É um processo criativo, um processo artístico. E aí, o que é uma pergunta que vem o tempo inteiro para mim, as pessoas me perguntam constantemente. Beleza, Maurício, dá para fazer vídeo, mas o mercado não está saturado, não? O pessoal usa até um termo muito feio, o mercado não está prostituído porque as pessoas estão cobrando barato para fazer vídeo? Não tem muita gente fazendo vídeo? Tem muita gente fazendo vídeo? Tem. Tem bastante gente fazendo vídeo. Só que aí, eu quero até fazer uma camiseta disso. Tem mais gente precisando de vídeo do que gente fazendo vídeo. Eu tenho certeza disso. Fazendo vídeo no nível assim, velho, eu quero fazer, quero trabalhar com isso, quero oferecer um melhor vídeo para os meus clientes. Tem mais gente precisando do que gente fazendo. Então, o mercado, ele não está saturado. Não está. Porque, cada dia, aparece uma nova pessoa que precisa de um vídeo. da mesma maneira que todo dia aparece alguém que se interessa por vídeo. Mas, a gente costuma culpar o mercado muitas vezes por um medo nosso. É difícil, às vezes, entrar no mercado? Para alguns, é mais fácil, para outros, mais difícil. Dá trabalho. Sim, por quê? Porque você tem que ir lá, você tem que trabalhar, você tem que oferecer seu trabalho, você tem que mostrar serviço. Mas, tem espaço, cara. Tem muito espaço. hoje em dia, as pessoas me conhecem e acabam me perguntando, me pedem muita indicação. Cara, é o que mais pipoca no meu WhatsApp todo dia. Maurício, estou precisando de um videomaker para fazer tal coisa. Maurício, conhece alguém que edita? Estou querendo editar tais materiais. Então, as pessoas me perguntam o tempo inteiro. Sabe? E, quando você começa a andar, o negócio anda de verdade. E aí, você pode se perguntar o seguinte, tá, mas aonde está esse mercado, Maurício? Que está no teu celular, mas a gente não está vendo. Cara, esse mercado, ele está em todo lugar. Vocês pararam para ver, por exemplo, lógico que todo mundo aqui deve ter Instagram, mas você começa a ver e começa a seguir alguns lugares. Você vai e começa a seguir um café que você gosta, você começa a seguir talvez um especialista em alguma área que você goste também. Enfim, estabelecimento de uma maneira geral. Se você olhar, muitas dessas pessoas que você segue, às vezes, não tem vídeo nenhum. E elas poderiam muito bem usar um vídeo. Então, ali, no seu celular, existe um mercado. Na verdade, no seu WhatsApp tem um mercado. Você já parou para pensar que você pode oferecer? um vídeo para alguém da sua lista de contato do WhatsApp que provavelmente precisa de um vídeo? Mesmo que você faça de graça para você criar um ponto de contato, fazer um relacionamento, essa pessoa te divulgar também, esse mercado está em todo lugar. E aí, você tem especialistas, lojas, você tem todos os eventos, você tem o mercado de cinema, tem o mercado de publicidade que continua acontecendo, produções grandes de publicidade, inclusive, tem produções pequenas, e aí, o que aconteceu foi que, com essa transformação do vídeo na internet, principalmente, o que aconteceu foi que, hoje, qualquer pequeno negócio pode ter o seu vídeo publicado na internet. Lá atrás, isso não era possível, porque você não conseguia fazer um vídeo, vamos dizer, você tem uma pequena padaria na esquina, no interior de São Paulo. Você vai ali, essa padaria, ela não tem cacife para contratar uma produtora para descer um caminhão de equipamento, fazer um vídeo e colocar no horário da Globo. Não consegue. E, mesmo que conseguisse, será que era a melhor estratégia? Essa padaria, porém, ela consegue chamar um videomaker, duas pessoas ali, uma equipe pequena, fazer um vídeo bem legal, com boa qualidade e colocar nas redes sociais. E, às vezes, impulsionar um pouco, fazer campanhas, botar um pouco de dinheiro para que aquilo ganhe um pouco mais de alcance. Então, o que acontece é que, hoje, as pessoas, de fato, podem seguir o lema do YouTube que é o Broadcast Yourself. O primeiro lema do YouTube. Que é você, cara, vamos botar isso para rodar. Então, todo mundo que tem algum tipo de negócio, é especialista em algo, tem um conhecimento que queira compartilhar, é um cliente potencial. Eu falo assim, até médico é cliente potencial. E aí, só para vocês terem uma referência real, aconteceu comigo anteontem. Como vocês viram, eu estou um pouco rouco, mas eu falei, cara, eu vou ao médico que eu preciso falar oito horas no sábado e eu preciso ver o que eu posso tomar para a garganta melhorar. Fui ao médico, sentei e aí expliquei para ele, cara, então, eu preciso dar um workshop sábado e eu vou falar muito tempo, então, eu estou com a garganta ruim, eu preciso de ajuda, me fala aí. Aí ele falou, ah, legal, você dá aula? Eu falei, eu dou. De quê? Ah, de produção de vídeo. Ele, ah, é? Você não consegue me indicar um videomaker, não? Aí, cara, eu lembro que quando eu estava preparando uma palestra, eu tinha escrito assim, onde está o mercado, nas minhas notas? Médicos. Aí eu até botei uma interrogação assim, médicos? E aí o médico falou assim, você não consegue me indicar um videomaker, não? Lembra que eu liguei para você pedir seu telefone? Meu médico vai te ligar. Então, eu fiquei de cara assim, quando ele falou. Ele falou, não, pô, eu tenho uma conta no Instagram, eu tenho divulgado meu trabalho lá e eu preciso de alguém para fazer meus vídeos. Não consigo fazer sozinho, eu atendo muito e eu preciso. Todo mundo precisa. Todo médico tem que lotar o seu consultório, cara, essa é a verdade. E hoje a melhor maneira é porque, assim, tem muitos meios onde a indicação fala muito alto, né? Pô, eu fui cliente dele, ele foi meu médico, indiquei para um amigo e por aí vai. Mas, como é que você traz novas pessoas no fim das contas? Vídeo nas redes sociais. Sabe? E é usar isso para o seu bem e usar para o bem, na verdade, de uma maneira geral. Então, tem mercado em todo lugar, só que você tem que estar atento e tem que ter, tem que estar pronto para qualquer tipo de sinal que você receba desse tipo. Sabe? Toda conversa que eu chego, de alguma maneira, eu dou um jeito de contar um pouco da minha história. Sabe? Eu acho legal e é massa, porque as pessoas querem compartilhar também. E aí, quando rolou esse negócio do médico, eu falei, caraca, olha isso. Eu estava pensando nisso na palestra, falando que até médico precisa de rede social, o médico vai e me pede uma indicação. Estou com o cartão dele na minha mochila. Ele, não, porque eu estou publicando, tem lá um Instagram legal já, com as publicações, ele faz uns conteúdos rápidos e precisa de um videomaker. Então, é para esse, aí você fala assim, ah, mas esse médico não podia simplesmente fazer com o celular dele? Pode. Pode ser até que ele faça. Só que não é o negócio principal dele fazer o vídeo, ele quer atender mais clientes. E ele vai pegar e vai chamar alguém que entenda de vídeo para fazer o que vai trazer mais clientes para ele, mas não é ele ter que fazer. Então, esse mercado, ele está, de fato, em todo lugar. A gente tem que estar atento para olhar e perceber que existe isso. E é muito bom, porque ele vai te dando oportunidades. E aí você fala assim, pô, mas eu não vou concentrar muita coisa em cima de mim? Cara, não. Não, eu gosto de fazer vídeo de ponta a ponta, eu gosto de pensar, eu gosto de editar, eu gosto de... É um processo criativo muito interessante. Estou falando, não precisa ser sempre sozinho, sem equipe nenhuma. Mas é bom saber que você consegue ir lá, cara, e chega e conta a sua história. Sabe? E consegue contar a história do seu cliente. Então, dentro desse meio existe esse nome, esse videomaker, que é isso, fazedores de vídeo. As pessoas perguntam muito, mas tem diferença de videomaker para filmmaker? Cara, para mim é fazedor de vídeo, e ótimo, e no melhor sentido da palavra. O que você faz? Faça o vídeo. Esse é meu lema, eu faço o vídeo. Maurício, o que você faz? Você faz vídeo. Eu ensino as pessoas a fazerem vídeo também, mas eu faço o vídeo. Essa é a minha essência, eu faço o vídeo o tempo inteiro. E quando a gente pensa nessa profissão, eu falo que os videomakers fazem parte das profissões do futuro, você vê essas pessoas que conseguem viabilizar essa história, sacou? Viabilizar essa venda que seja, viabilizar essa divulgação do trabalho. É mais do que entregar um vídeo, é mais do que a mídia em si, é entender essa linguagem. E o videomaker, a profissão de videomaker, é de fato uma profissão do futuro. E que cada vez mais vai dando aberturas, porque vai trazendo equipamentos mais baratos, traz os próprios celulares, vai abrindo possibilidades. E não, não significa que você tem que trabalhar sempre sozinho. Significa que você pode trabalhar sozinho, em alguns momentos você traz uma equipe, e, cara, depende do trabalho, depende do orçamento, depende do que você está fazendo. Não entendam o fato de, ah, não, sou videomaker, tenho que fazer tudo sozinho. Não. Você tem a possibilidade de, cara, de chamar pessoas para trabalhar com você, e isso é ótimo. E eu sempre chamo, sempre que possível, eu faço, eu gosto, porque é legal, é um processo coletivo também, de aprendizado, de compartilhar trabalho, de trazer oportunidades também. mas o legal é você saber que você consegue fazer um vídeo de ponta a ponta com qualidade e viabilizar isso para o seu cliente. É isso que a gente faz. Mas aí a pergunta é, mas é possível viver só de vídeo? Quem aqui vive só de vídeo? Trabalha com vídeo e é isso. Levanta para mim, não é levanta a mão não, levanta de verdade, só para eu saber. Trabalha com vídeo. Isso. Massa. Legal. Obrigado, pessoal. Essa galera está fazendo o que de diferente? Nada. Está se dedicando. Não é sobre ser genial, é você ser dedicado, é fazer acontecer, é aproveitar as oportunidades. Vai ter hora que você vai pegar uns jobs ruins também no meio do caminho, vai. Mas é possível viver só de vídeo. Não é só uma brincadeira. As pessoas perguntam, Maurício, mas você vive só de vídeo? Cara, hoje eu vivo de vídeo, eu vivo de audiovisual. Mas eu tenho uma empresa de audiovisual, eu dou aula de audiovisual, eu faço vídeo também, eu faço som, faço um monte de coisa, mas eu vivo de vídeo. E, na verdade, se der mole, eu poderia, inclusive, estar ganhando mais dinheiro fazendo só vídeo do que dando aula. Porque eu tenho várias oportunidades que falam, Maurício, vamos fazer um vídeo em São Paulo, não, não posso, não vou, não tem como, porque a minha dedicação está aqui. mas eu prefiro porque eu sei que esse legado é maior de poder compartilhar e de poder fazer as pessoas fazerem. Eu faço, hoje eu tenho feito menos vídeo para outras pessoas. Eu tenho escolhido mais, porque a minha dedicação tem ficado muito focada na escola, no ensino e no acompanhamento dos nossos alunos. Mas eu ainda faço, eu adoro fazer isso. E eu faço os meus vídeos também, e eu tenho esse maior prazer de, porra, posso acordar para criar um vídeo meu, chegar lá e botar no YouTube, independente do número de views que ele vai ter. Eu vou e faço. Eu vivo só de vídeo. Só de vídeo, e é isso. Lógico, eu tenho uma empresa, tudo bem, mas essa é a minha vivência. Então, tudo que eu faço de uma maneira ou de outra está relacionado a vídeo. E aí que vocês têm que entender. Porque a oportunidade de ganhar dinheiro com vídeo não está só no ir lá executar o vídeo. Sacou? Você pode viabilizar esse processo. você pode entender de marketing, você pode entender de distribuição, você pode dirigir, você pode escrever roteiro, você tem muitos meios de trabalhar com vídeo. Então, você pode trabalhar com vídeo sem ter que apertar um hack numa câmera. E é isso que eu quero que a gente expanda. Porque às vezes a gente só vê o que está na frente. Eu, minha câmera, meu microfone, vou filmar. Não, mas fazer vídeo é tudo isso. E ensinar, inclusive, faz parte do viver de vídeo. E eu sempre falo para os meus alunos, para os meus amigos, ensine também, compartilha. Pega alguma coisa que você sabe, coloca na internet. Tem sempre alguém que vai poder aprender junto com você. Então, quando você destrava esse pensamento de que, só um segundo, aí eu já fecho e já pergunto. Quando você destrava esse pensamento de que você pode viver de vídeo, é possível, e que você vê outros meios, o negócio destrava. Não quer dizer que você vai ficar, são analogias ali, mas não que a gente vá ficando jogando dólares para lá, mas, para mim, riqueza é fazer o que você gosta e ser pago por isso. Mais do que ter, cara, nossa, eu tenho uma casona. Não, é fazer o que você gosta e ser pago por isso. É fácil? Não. Dá trabalho? Dá. Mas todo dia é muito prazeroso. você acorda na vibe de produzir algo, acorda com um fiozinho na barriga porque você vai viver uma nova produção. Vamos lá. Perguntas. Cadê o microfone? Vamos sempre perguntar dos microfones, pessoal? Só para a gente poder gravar. Diga. Bicho, eu acho que eu tenho um dilema que virou até um problema. E aí, vendo o seu vídeo de 365 dias, eu fiquei refletindo, pô, mas, será que não acontece com ele o que acontece comigo? Eu faço meus vídeos e eu sou o maior crítico daquilo que eu faço. E eu não gosto. E aí eu vou lá e deleto. E aí eu estou sofrendo com isso. Acontece com alguém? Talvez esteja acontecendo aqui com muitos. Pessoal, levanta a mão. Acontece com alguém? Aí. Pô, então eu não estou sofrendo só. Sabe o que acontece? Sabe qual é essa questão? Nós somos muito críticos do nosso trabalho e eu sou extremamente crítico do meu trabalho também. Eu tenho muito cuidado e, pô, ainda mais ensinando, né, cara? Pô, será que eu estou falando a coisa certa? Será que... Sempre que eu estou publicando um vídeo novo, eu penso, pô, mas, caramba, deu um probleminha lá, Luiz. Será que os alunos vão falar, ah, o vídeo do Maurício ficou com a luz estranha? Então, eu sim tenho esse crítico dentro de mim, mas eu aprendi a controlar ele. Porque, sabe qual é a maior questão? O medo que a gente tem é ser julgado. Na verdade, não é que a gente seja tão crítico assim com a gente, a gente está com medo do que as pessoas vão achar daquele vídeo. Essa é a maior questão. só que, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu comigo? Eu me arrepiava todo quando eu ia publicar os primeiros. E, cara, eu publicava e ficava lá, abria o YouTube, Facebook e ficava olhando, porque eu publicava nos dois e ficava assim, esperando as curtidas, comentários. E eu fiquei... Aí eu falei, caraca, peraí, cadê? Aí sempre tem uns descurtidinhos lá, é normal. Duas, dois haters lá dos vídeos da Ozzy. Mas o que acontece? A gente tem um problema sério de dar muito mais importância para quem não gosta do que para quem gosta. E para cada mil curtidas que eu tenho no vídeo, eu tenho duas descurtidas. E eu fico querendo sofrer com as duas. Então o nosso medo não é que a gente é crítico com o nosso trabalho, é que a gente se julga e a gente tem medo de quem julga a gente. Só que aí o que eu ressignifiquei, eu falei assim, velho, quando eu vejo alguém e faz algum comentário irrelevante ou qualquer coisa assim, ou uma crítica, eu leio e dá um negócio assim, porque é isso, é criação, a gente mexe com arte no fim das contas, é como se eu estivesse falando assim, teu filho é feio. É isso, para a gente é quase que essa mesma sensação. Então, o que eu parei de ver foi o seguinte, eu falei, cara, por que eu estou dando energia para duas pessoas que não estão gostando enquanto tem velhos cem que estão gostando? e eu tenho certeza que na hora que você publicar seu trabalho, você vai ter muito mais gente que vai gostar do seu trabalho do que gente que não vai gostar. E, cara, isso vale para todo mundo. E foi assim que eu fui construindo, perdendo esse medo, sabe? É parar de dar energia para quem não gosta, porque, velho, você vai fazer tanto bem a tanta gente, você pode incentivar, se você publica, as pessoas vão ser incentivadas a fazerem também, sabe? Então, é parar de dar importância para quem não está te ajudando em nada, sacou? Bem, bem, vamos lá. Momento de interação aí. Quero saber de vocês qual a maior dificuldade, alguém quer compartilhar? Essa já foi uma boa dificuldade, maior dificuldade na hora de fazer vídeo. Passa o microfone lá, pessoal. Eu estou tendo um pouco de dificuldade porque eu tenho uma outra formação. Eu venho da área da saúde. Eu sou enfermeiro formado, sou funcionário público, estou há um ano trabalhando com vídeos. E eu não sei como muitos aqui já falaram, não vivem só de vídeos. Alguns podem ter outra profissão. Então, quando eu faço um vídeo, a pessoa visualiza aquele vídeo e diz, mas ele não é enfermeiro, o que ele está fazendo vídeo agora? Então, meio que me descreve, não dá muito crédito. Então, as pessoas, pô, ele é enfermeiro, trabalha no hospital e agora está fazendo vídeo. Então, às vezes, eu tenho um pouco desse medo. Estou tentando superar, mas as pessoas estão perguntando. Então, realmente, é o dia a dia que eu estou vendo que as pessoas estão acabando confiando no meu trabalho como videomaker, assim como já confiavam com o meu trabalho dentro da área da saúde. Então, eu estou tentando aproximar o máximo possível, mas eu ainda, essa é uma dificuldade que eu tenho. Cara, é normal isso. Enfim, você pretende viver só de vídeo um dia? Passa na sua cabeça. Legal. Fazer esse tipo de mudança, cara, de carreira, é muito difícil. Eu sei porque não necessariamente mudei de carreira, mas eu tive um processo de decisão muito complicado. eu sou arquiteto, na realidade. E fui descobrindo, a trancos e barrancos, o que eu realmente gostava. Isso é uma coisa que você... O fato é que você... O que tem que acontecer? Você tem que ser o enfermeiro videomaker mais foda que você conhece. Ninguém tem que conhecer, velho, quem é esse cara? Velho, eu sou o enfermeiro videomaker mais foda do Brasil. Não tem outro igual a mim. E você se empoderar por causa disso. Porque, cara, a melhor coisa do mundo é você unir os seus conhecimentos. E você é um cara bom para atender o médico lá que eu já estava... Olha, vou ter uma segunda indicação sem espalhar. Então, você atender o nicho que você já conhece é o melhor lugar, sacou? E, lógico, no começo, as pessoas que estão ali perto, pode ser que alguns criem alguma confusão. Pô, o Everton está fazendo vídeo, ele é enfermeiro, mas o que está acontecendo? Mas eu vejo tantas pessoas que estão nesse processo de transição. Tem gente que é de TI e aí começa a fazer vídeo. Eu sei que talvez seja um pouco mais próximo, aparentemente, mas nem sempre. Existe essa possibilidade. O que você tem que fazer, cara, é continuar fazendo. E curta esse processo e não se doa dele. Nossa, mas as pessoas estão confusas do que eu estou fazendo. Não, cara. Só afirma o que você quer afirmar e faz. E é isso. Seja o melhor em vermelho videomaker do Brasil e atenda esse teu nicho, cara, que é carente para caramba de produção de conteúdo de qualidade. Hoje, um dos meus principais clientes, eu faço trabalhos com eles até hoje porque eu sou formado em arquitetura. Porque eles falam, nossa, você entende exatamente o que a gente precisa. Porque é uma área de engenharia da empresa que eu atendo. Mais uma. Minha maior dificuldade é de estar satisfeita com o trabalho. Eu entrego o vídeo porque eu tenho um prazo para entregar. E não porque eu acho que ele está pronto. Eu nunca estou satisfeita com ele. Se eu pudesse, eu ficaria editando eternamente até achar que está perfeito. E eu acabo entregando porque eu tenho um prazo para entregar. Tá. Cara, isso também, eu acho que acaba conectando um pouco com essa ideia do julgamento. Não sei se é não estar satisfeito, sabe, a sensação. Pode ser que por trás dessa insatisfação esteja assim, pô, será que eu não... Sempre há uma pergunta, posso melhorar? Sempre pode melhorar. Ou não. Às vezes, não. Sabe, você... É igual... O que a gente pode pensar? Você pode pensar num vídeo igual a escultura. É uma pedra de mármore e você vai começar a escupir. Por isso que a gente fala de material bruto. Você pega o material bruto e começa... E começa a escupir aquilo ali. E você vai tirando. E vai tirando. E o momento da entrega ali é o momento que você chegou. Beleza, minha estátua está pronta. E aí você vai falar assim, cara, mas será que eu não posso tirar mais um pouquinho aqui desses detalhes? E será que talvez você não bate e tire demais? Então, é legal a gente encarar dessa maneira porque, às vezes, mais tempo dedicado a um vídeo não necessariamente vai melhorar ele. É possível até que piore. Você chega assim e fala assim, volta, depois daquele que você entregou, e você pensa, pô, estava melhor do que esse que eu fiquei mexendo mais. Porque a gente começa a entrar num loop infinito da nossa própria cabeça. mas eu sou um cara que agora, eu sou bem prático nesse sentido. Vídeo bom é vídeo pronto. Porque se ele não estiver pronto, ele nem vídeo é. Então, a partir dali, a gente vai melhorando. E aí a minha dica para você, ao invés de pensar que você poderia ter dedicado mais energia àquele vídeo que você já entregou, dedica um por cento a mais de energia no próximo vídeo. é isso, é evolução constante. Não é sobre aquele, é sobre a sua sequência. Porque você, na verdade, você não está se criticando enquanto profissional, enquanto o seu vídeo está se criticando enquanto profissional, a sua evolução profissional. Há quanto tempo você está trabalhando com vídeo? Tem 11 meses. 11 meses. Eu estou, eu nem posso falar quanto tempo já, cabelo branco aqui, eu nem tinha cabelo branco quando eu comecei a trabalhar com vídeo. 11 meses, cara. Eu vi o vídeo seu ontem. Imagina os vídeos que eu fazia com 11 meses de trabalho. Era muito, muito, muito pior. Não se preocupa. Você está exatamente no caminho certo. Agora é a hora de voo. Valeu. Pessoal, nós vamos ter momentos também mais de perguntas e respostas, mas eu quero saber de vocês aqui, agora é a hora de falar assim. Eu sou bom nisso. Quem quer falar que é bom nisso? Em alguma coisa? Márcio, vamos lá. Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou bom em juntar pessoas. Juntar pessoas para produzir alguma coisa. Eu tenho um bloco de carnaval, porque eu mexia com... juntei pessoas para fazer um bloco de carnaval e acabei me desenvolvendo mais na música. E aí, conhecendo a Ozzy, o pessoal daqui de Brasília, o Ozzy Academy, eu fiz justamente isso que você falou, juntar os universos. Eu juntei o mundo do audiovisual com o mundo do bloco de carnaval e resultou num clipe. Então, eu comecei a ver assim, caraca, é juntar as pessoas e produzir. E o vídeo sendo a ferramenta de juntar. A cola do negócio. Isso. Legal. Cara, essa é uma habilidade importantíssima para quem produz vídeo. Juntar pessoas. Eu também sou bom juntar pessoas. Olha essa galera que eu juntei aqui. Olha que massa. E, cara, e eu sei, né, Márcio, das produções que você fez lá do Calango, o pessoal da Academy. E quando eu converso com eles que produziram com vocês, velho, brilha o olho de todo mundo. Sabe? Porque você conseguiu conectar as pessoas por uma causa, por uma coisa que você acredita e eles participaram das suas produções felizes de ponta a ponta. E, cara, quando mostraram o vídeo, é um tipo de... Eu me emociono. Eu falo, cara, que massa. Olha que massa. Essa energia toda confluindo para o bem. Então, melhor habilidade, velho. Aprendam a juntar pessoas porque vocês vão precisar de pessoas. Obrigado, Márcio. Quem mais? Quem mais? Compartilha. Uma coisa que você é muito bom ou muito boa. Olá. Eu sou bom em editar. Editar. Eu faço vários efeitos legais sem usar o After Effects no próprio Adobe Premiere. E eu já, a partir do momento em que eu começo a gravar o vídeo, eu trabalho para o Vitor Ribeiro. A partir do momento em que eu começo a gravar o vídeo, eu já vou gravando e pensando na edição. Aí vai surgindo ideia atrás de ideia e sai top o vídeo. Funciona. Que massa. Quem mais, pessoal? Mais um. Lá atrás. Os dois levantaram ao mesmo tempo, então vai ser os dois. Adriano. Então, Maurício. Cara, falar a verdade, eu não tenho certeza se eu sou tão bom no que eu vou falar. Se não for para falar que é bom, nem fala. Mas é o seguinte, eu vou falar por base do que eu escuto. Acredito que eu sou bom em contar histórias. Então, eu procuro, mesmo com pouca técnica, ao contrário do nosso amigo, ainda não tenho tão bom assim a edição, mas a montagem pelo menos simples ali, que eu consigo trazer o que o cliente passou, o sentimento e tal, e além, e até chegar um pouco além do que eles estavam esperando. Recentemente, fiz um trabalho e o rapaz falou que o início do vídeo ali, ele começou já a se emocionar e tal, ainda não foi para o público todo, mas o cara que faz parte do projeto se emocionou. Enfim, o pessoal está gostando. Então, acredito que eu sou bom nisso daí. Massa. Qual o seu nome, bem? Você. Bom dia, pessoal. Meu nome é Clayton. Eita, está alto. Eu sou bom em fazer vídeo de esporte focado no tênis de mesa. Que massa. Foi a... Na verdade, foi a minha primeira experiência com a academia de tênis de mesa aqui em Brasília, a Fitpong. Se alguém estiver aqui, por favor, fala para o Jorge lá me mandar mais jovens. Então, foi a primeira experiência. Eu cheguei para treinar, para brincar, para me divertir jogando ping-pong e descobrir um esporte muito legal. E ele começou a falar de vídeo porque eu sou designer gráfico já, formado. E eu gosto muito de oferecer o meu serviço. A gente está conversando, igual você falando de vídeo, eu falo do designer. Ah, designer? Sim, sou. Quero fazer o seu projeto e tudo mais. E, com isso, veio o designer, entrou. e ele falou, cara, eu estou precisando de vídeo gravar. Você faz? Eu nunca tinha feito. Eu falei, faço? Faço. Faço. Aí, eles me contrataram. O primeiro vídeo ficou razoável, o segundo foi ficando melhor, o terceiro, já fiz já seis produções para eles. e eu fui me especializando. É uma coisa que eu não tinha visto no mercado no meu estado e nacional. Bem pouco. Era mais internacional, onde é que tem campeonatos internacionais e tudo mais. Porque no Brasil não é tão valorizado o tênis de mesa. Eu falei, cara, eu vou investir muito nisso. E fui aprendendo mais. Hoje em dia, eles, é meio que uma smart fit, só que de tênis de mesa. Eles abriram a segunda unidade em Londrina, no Paraná. E já vou ter job para lá. Que massa. Valeu. E é nisso. Então, eu sou bom, me considero bom nisso, em fazer vídeo de esporte focado no tênis de mesa ainda. Eu quero abrir mais, fazer mais de outras coisas, crossfit, se alguém quiser me contratar. Estamos aí. E é isso. Massa. Obrigado, Cleiton. Quem tinha pensado já, assim, que quando eu falei onde está o mercado, alguém tinha cogitado, cara, podia fazer vídeo de tênis de mesa. Estou falando que tem mercado em todo lugar que você imaginar, cara. Todo mundo precisa. De fato, todo mundo precisa. E, pessoal, quando a gente fala sobre o que a gente é bom, assim, porque é muito normal, é a mesma conexão que eu faço com essa questão da gente dar importância a quem não gosta e não dar importância para quem gosta. É muito normal que a gente costume focar nas nossas dificuldades e não falar assim, cara, eu sou muito bom nisso. É importante que você consiga assumir e consiga reconhecer que você faz algo muito bem e que você gosta de fazer aquilo muito bem e que você tem pontos a melhorar, mas que você vai melhorar ao ponto do tempo. Então, assim, chega num ponto onde você consiga chegar a um status quo ali onde você... Lógico, sempre vai ter um momento que você se destaca, outros que você tenha mais dificuldade, mas se a gente só bota energia onde a gente não é bom, não tem como crescer. Então, por isso que eu sempre falo, fala a sua dificuldade, mas também me fala o que vocês gostam de fazer, o que você faz com prazer e que você é bom de fazer. Sabe, não tenha medo de assumir que você é bom em algo. Não tenha medo disso, porque quando você afirma eu sou bom nisso, você acredita. Se você chegar pra fazer um vídeo com medo, você vai ter medo. Se você chegar pra fazer um vídeo com confiança, você vai ter confiança. Então, lembra assim, cara, eu vou criar a melhor situação possível pra que eu tire o melhor desse vídeo que eu tenho que fazer agora. E, realmente, direcione isso pra onde você quer. Mas foca no que você é bom e melhora o que você não é bom ainda. Essa palavra é muito forte. Ainda. Eu não sou bom em edição ainda. Eu não sei dirigir pessoas ainda. É um processo de construção. Ah, Maurício, você é muito bom na frente das câmeras, você fica bem natural. Era uma merda os meus primeiros vídeos. Era muito ruim. mas eu fiz e eu fui fazendo e fui fazendo e a cada vídeo eu melhorava um pouquinho. Sabe? Então, eu sabia que eu não era bom ainda, mas que eu poderia melhorar. E hoje, sim, eu sou bom em fazer vídeo na frente das câmeras. Eu gosto de estar lá. Eu fico tranquilo porque quando eu faço um vídeo, eu lembro de vocês. Parece, ah, não, mas é um clichê falar que tem outras pessoas do lado da lente. Não. É de verdade. eu lembro de vocês que assistem. E por isso eu não penso em ah, nossa, mas esse vídeo deu pouco view. Tem só 650 views. Cara, quem quer vir aqui para a frente e falar na frente de 70 pessoas aqui? Você já acha que é fácil? Imagina, se você bota um vídeo no YouTube e bota tem 70 views, você vai ficar triste. Porra, só 70 views? Mas agora bota 70 pessoas na sua frente e faz aqui para elas verem. Não é fácil. Então a gente tem que começar a ressignificar essas coisas. Foca no que você é bom, faça bem isso e melhora o que você não é. Ufa, um conteúdo intenso, né? Cara, uma hora e meia de vídeo, mas se você chegou até aqui, eu tenho certeza que algo já mudou aí na sua cabeça. Você já começa a ver outras possibilidades para que você possa trabalhar com vídeo, para que você faça o que você gosta e ganhe dinheiro com isso. Isso é possível e eu tenho certeza que pode também acontecer com você. Seguinte, antes da gente seguir para a próxima aula que vai vir na quarta-feira, eu quero conhecer um pouco melhor você. Então deixa aqui o seu comentário, fala um pouco de você para mim e vamos fazer um trato? Vamos falar um pouquinho sobre as suas dificuldades e também os benefícios. Como assim? Assim como eu perguntei lá durante a aula do workshop, eu queria que você dissesse aqui qual a sua maior dificuldade na hora de fazer um vídeo? E também comenta para mim em que que você é bom ou que que você é boa e que você já pode levar para a sua carreira a partir de então? Vamos conversar um pouco? Eu faço questão de ler todos os comentários e responder pessoalmente. Então, comenta aí, eu quero te responder e a gente se vê na próxima aula. tchau, 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 tchau.